Música Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos MAMU E hoje? O parque de areia com o Teteu É isso Teteu? O que você vai brincar? Escavadeira, o trator A caçamba, nossa Quer que o papai coloque a caçamba? Pronto, o papai encaixou a caçamba O que mais tem aí Teteu? Um rastelo de areia O carro de areia, os baldinhos, né? O que é isso aqui? Um capa É uma pá, e esse aqui? Um rastelo Isso Caminhão E a galera Ó Mostra pra galera seus caminhões, ó O que é isso daqui? Como chama isso daqui? Trator Trator Esse aqui? Trator Escavadeira E esse aqui? Um trator Outro trator E esse aqui? Um caminhão 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 o que? Caminhão pra bomba Caça Teteu Teteu, coloca nesse aqui também, ó Vai encher esse aqui? Vai encher esse aqui? Até o papai vai brincar aqui, ó Papai se diverte também, né? Vocês já devem ter visto nos outros vídeos aí, né? Que o papai gosta de se divertir também, né? Ó Mas você acha que são as crianças, Binka? Uhum Papai é novinho Papai não tem nem 40 ainda Ó, ó Teteu Vou juntar aqui, ó Olha que areia branquinha Mas olha a escavadeira do Teteu Olha que linda que ela é Como que ela faz, Teteu? Assim, ó Aí você pega, olha lá Coloca no caminhão Vamos ver se você sabe Eita Enroscou na alheia? Papai ajuda Aê Teteu Vamos levar ela ali pra descarregar, ó Você vai levando aqui, ó Leva lá pra descarregar Vai descarregar aqui? Tá com preguiça? Hahahaha Ó, Teteu O papai vai ensinar isso aqui como que faz, ó Ó Esse aqui, ó Você vem, ó Ergue, ó Ergue Ergue E descarrega no caminhão Gostou? Gostou? Agora o Teteu Vamos ver se o Teteu aprendeu Né? Aprende isso aí? Isso Assim, ó Assim, ó Reto Aí você levanta aqui Você vai colocar em qual caminhão? No laranja ou no vermelho? Vermelho Ó, pega aí Deixa um caminhão bonito Carinho Uau E ali, ó Por que você não brinca com aqueles pequenininhos ali e coloca areia neles, ó Opa, mãe Tá bom? É ó, papai vai ajudar com a escavadeira, ó tem uma trava aqui ó a escavadeira dessa e você mexe aqui ó puxa para trás ó ela enche aí você sobe aqui ó leva e descarrega não gostou de tempo você quer fazer eita chama o papai para arrumar fala ajuda ajuda bom papai ajuda que o papai é um mecânico de caçamba papai vai fazer um negócio muito legal para você ó vai fazer uma mágica ali ó vai fazer uma pista para aquele caminhão ali ó aquela truck picape 26 e teteu olha que o papai fez só uma pista olha que legal pega a picape aqui ó e vai na pista a pista não vai ver se você sabe não você não quer tá vendo a criança tem isso aí às vezes eles não gostam o papai tentou né teteu ó então papai vai brincar aqui legal e aí agora você quer que isso aí é um caminhão ou tatu para ficar enterrado a cut de teu você acha que isso aí é um caminhão ou tatu para ficar enterrado gostou de teu consegue fazer esse caminho com caminhão carregado você acha que vai cair a areia vamos ver se você consegue eu vou brincar com isso aqui ó isso é muito legal olha que bonito ó olha que bonito que deu oi mas aqui vai brincar com água tem areia olha que bonito ficou que é água vou pegar só um pouquinho de água tá tá bom onde tem água lá ela não pode pegar água lá dos peixes a aguinha e como que os peixes vão ficar sem água vou pegar um pouquinho de água ali ó é esse que você queria onde você vai colocar esse aqui daqui papai depois o papai pega para que você quer água para jogar ali ó lá você jogou ali cara só como ficou aqui ó mexe aqui olha aqui ó chico lama lama de areia a teteu ixi agora desandou agora quer mais água só mais uma tá vai lá pegar o papai te ajuda e esses pezinhos cheio de areia esse pezinho bonitinho de papai ver parece um bifinho milanesa tá bom só mais essa tá teteu tá bom só mais essa ó cuidado para não deixar cair cuidado 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 por favor pega pode pegar pode pegar pode pegar tem teu cuidado por favor vai agora você pega o papai ajuda senão vai cair vai lá vai segura vai devagarinho vai devagarinho não é meu Deus deu você deu e agora então já acabou vai fazer o papai não vai pegar você pega e aí coloca longe do corpinho assim ó coloca longe do corpinho assim ó quer que papai leva então vamos papai é essas coisas né onde você quer que coloca cuidado 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 vai devagar Meu Deus, Teteu, e agora? Agora acabou a água Não, acabou, papai não vai pegar mais E aí? Você acha que eu vou ter que ir lá 1232 anos? Ou mais? Não, não, acabou a água Teteu, você não falou que queria vir no parque de areia Não no parque de água, né? Acabou, agora é o último de verdade, tá? Com muito cuidado Bom, senão vai gastar muita água Leva, leva, né? Ixi, vai sobrar alguma coisa Pra chegar lá, Teteu Deixa eu dar um jeito com isso aí O que que foi que você quer? Mamãe O que que você quer com esse bico aí? Mamãe Você quer a mamãe? Só porque eu falei que você não ia pegar mais água? Com mais água Tá bom Tá bom Agora descobri que você queria agra Você queria lavar o A escavadeira Qual que você vai lavar agora? O caminhão Caminhão? Caminhão caçamba? Tá bom Lá vão o trator de esteira agora, Teteu Você sabe qual que é o trator de esteira? Tá, o caminhão Tá, o caminhão Esse é o de esteira? Acertou, hein, meu? Caiu Caiu? Molhou esse pezinho gordinho? Ó que legal A escavadeira do Teteu, ó Ela vira aqui, ó Ó que bacana Teteu, ó O papai queria muito ter uma escavadeira dessa aqui Quando era pequenininha, ó Olha lá, Teteu Olha lá, papai vai colocar aqui, ó Olha lá, Teteu Olha lá como o papai faz, ó Caiu as gotinhas? Caiu Tá lavando tudo, Teteu? O que que você tá fazendo aí? Acabou o caminhão Tá lavando o caminhão? Ó, o trator O trator Tá limpinho? Tá limpinho Nossa, que bonito E esse aqui? Não cabe Esse não dá Esse não cabe aí, né? Será que cabe? Cabe Cabe? Cabe pelo menos uma roda, né, Adal? Cabe tudo Não cabe tudo Não cabe tudo Caiu Não, me deu Não, me deu Não, me deu Não, me deu Não, me caiu Cabeça cheia de alheia Não, malucão Cadê o malucão? Sai dae, ô Toma Vai jogar de novo no papai? Vai jogar de novo no papai? Quem vai limpar aqui? Você já brincou Agora tem que limpar E agora? Tá tudo suja, cara Como vai fazer agora? Tem que limpar, ó Ó, ó O miel tá tudo sujo também, ó E agora, Teteu? Nossa! Sujou tudo Sujou tudo? Quem sujou? O Bernardo Quem? O Bernardo Não foi o Bernardo Foi o Teteu Vai lá pegar os carrinhos pra lavar Leva tudo lá Papai ajuda a levar Papai ajuda Papai ajuda Da, Teteu Da, Teteu Da, Teteu Da, Teteu Da, Teteu